Bom dia, meus queridos. Vim aqui. Tem mais de oito meses que eu não venho para essa cidade, que é Manhata. Quando eu vim aqui, a grande centro estava super fechada. Vou mostrar para vocês. Pela pandemia, então, isso aqui tudo estava fechado, gente. Olha esse céu, esse teto. Maravilhoso esse teto. Agora reabriu tudo depois da pandemia, então agora está tudo normal. Mas todo mundo tem que usar máscara. Eu vou para a rua agora e vou mostrar a vocês um pouco depois da pandemia, como voltou agora. Aqui tem vacina. Para quem não tomou, é free. Pode tomar vacina, só vir, entrar aí e se vacinar para quem não se vacinou. Aqui a saída da grande centro. Meu, já está muito movimentado isso aqui. Olha isso. Quando eu vim, não tinha ninguém. Já voltou tudo ao normal, graças a Deus. Mais uma doença vencida. Nosso bem, gente. Maravilhoso. Bom dia a todos vocês. Já começando com o like e comente de que cidade você é. Que eu vou trazer mais vídeos legais. Aqui é a 42. Estou na 42, que é a grande centro que está aqui. Gente, aqui estou na Broadway. Olha isso. Maravilha. Gente, compartilhe. Comente de que cidade. Até que é cidade esse vídeo está chegando. Essa é uma loja ITM. Olha isso, gente. Maravilha. Isso aí, para vacinar, gente. Teste para a COVID. É teste para a COVID, não é vacina. Desculpa. Meu, é muito lindo. Aqui tinha muito tempo que eu não via assim. Vamos lá conhecer a Broadway. Olha eu aqui na Broadway. Maravilhoso. Hein? Olha isso. É... Lanche para comer. Aqui a rua é cheia disso. Tem coisa para comer. Essa é a Broadway, minha gente. Um beijo grande. Compartilhe. De like. Eu vou pegar o barço para a gente passear. Quem vai comigo, gente? No barço. Vamos lá, meus amores. Gente, voltou tudo a normal. Oh, maravilha. Nada como a vacina para todo mundo ficar feliz de volta. Porque isso aqui é maravilhoso. Esse é um dos pontos turísticos mais famosos, né? E ela é um lugar de cinema, de teatro, de tudo. Aqui estou. Muito lindo. Olha o filme famoso, irmão. Life of King. A alta estava louca para... A gap. A alta estava louca para que eu venha ser aqui. Em Manhattan. Na Broadway. Um beijo para todo mundo. Eu quero agradecer a cada like. Aqui eu vim aqui comemorar o mil inscrito. Gente, muito obrigada por vocês se inscreverem no meu canal. Que batemos um mil inscrito antes de um ano. Muito obrigada. Que Deus o proteja a cada um de vocês. Alessandra, muito obrigada. Vamos? Vamos mais passear. Vou pegar o ônibus agora para passear. Hoje eu... O calor não tem... A Minnie querendo foto. É super caro a foto da Minnie, hein? Gente, quando vocês virem aqui, fica esperto. Aqui tem todos os tipos de loja. O cheiro de comida aqui é muito bom. Gente, meu, o que tem de gente vendendo coisa aqui na rua, te oferecendo as coisas, não é fácil. Tem fotógrafo, tem tudo. Aqui todo ganha dinheiro de tudo que é jeito. Aqui é onde tem show, essas coisas aqui. Já quando eu trabalhava para aqui, era muita coisa. Vocês não tem ideia, assim, de atrações. Aquelas danças de rua, super legal. Muito bom. Isso aqui todo mundo espera no ônibus que vai... Fazendo um to pela cidade, eu vou fazer também. Eu vou fazer meu to. Essas moças vêm do Tique para o to. Todo mundo passeia. Eu também vou dar uma voltinha. A Broadway na West 47. West 47. Mas é muita obra aqui, muito barulho também. Eu nunca venho de carro aqui, porque é bem difícil para andar aqui. Meu, nem parque tem, se vocês querem saber. De parque tem, tem. Eu estou falando difícil de achar. É super caro os parques. E você não pode parar em qualquer lugar. Tem bastante ônibus, sabe, para levar as pessoas. E são preços diferentes, porque... Eu perguntei para o rapaz ali quanto queira. Ele me diz assim, quando você voltar, eu te falo o quanto é. Porque se ele me falar e eu perguntasse em outro lugar, fosse mais barato, é óbvio que eu ia comprar. Eu não sei. Vê, aqui tem mais um. Tem todas as bandeiras do Brasil. De não ser... Esse aqui está lotado de gente. Esse aqui tem todas as bandeiras, mas não sei se vai dar para ver. Porque tem muita gente, vou ter que pegar um outro, então. Não vou nesse, está muito cheio. Não tem nem espaço mais. Aqui tem... Olha os quadros. É legal. Você tem que pôr na moldura. Só vende os desenhos, mas você tem que comprar a moldura para colocar. Olha aqui que maravilha. Gente, isso é divino. Ah, não é fácil a vida, né? Temos até o Papa Francisco ali, o Batman. Cinco dólares cada uma caricatura. Ah, faz a caricatura também, muito legal. Aqui vamos do bar, os ônibus. Tem muita gente, está cheio. Mas não gostei muito da experiência, não, né, gente? Muito demorado. E o que também? Eu prefiro até que é muito cheio. E essas ruas aqui não é bonita. É bonita quando você vai andar lá para o outro lado. Vamos ver mais na rua. Eu vou reclamar se dá hora. Muita construção. Muita construção. Muita construção. O que é isso? Só estou mostrando a vocês, meus amores, que um dia se vocês vêm aqui, vocês vão conhecer, vão saber onde estava, eu lembro desse lugar, 18 West Side aqui, apareci nessa feira aqui, olha isso, flores, olha o veludo, eu amo veludo, gente, veludo, aqui voltou tudo normal, muito bom, estou aqui numa feira agora, muito calor, disse que vai chover à noite, mas está super quente agora, então aqui está a feira, tem até cachorro na feira também, o cheirinho de peixe, só não sei o que essa gente faz sentada aqui o dia todo, aqui é um play gaudio para as crianças brincar e aí 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 e aí